Não sei quanto de pence colocar na minha peça. Me ajuda, professora? Ajuda sim, gente. Eu vou trazer pra você aqui uma técnica reversa, que é muito mais simples de você entender, tá? Então, assim, você que já sabe, né, fazer essa colocação da pence, descobrir a quantidade da pence, legal na sua técnica e continue fazendo do jeito que você acha melhor, tá? Eu vou ensinar uma forma alternativa aqui, pra quem ainda tem alguma dificuldade, e essa forma alternativa pode ajudar essas pessoas que têm dificuldade. Então, vamos ser legais, beleza? Explicado até aqui, eu vou mostrar pra você, então, agora, como descobrir quanto de centímetros você precisa pra usar como pence na sua peça. Bora lá? Eu vou usar aqui o meu molde base, tá? Tô usando a miniatura. Quem ainda não conhece a técnica da miniatura, tá explicado aqui no canal, nos outros vídeos. Isso daqui é um molde em tamanho real, porém reduzido em escala, tá? É o meu tamanho de verdade, só que foi reduzido em escala pra caber em uma folha A4 e poder guardar na pastinha. Fica mais fácil da gente treinar a modelagem, de criar modelagem dessa forma. E aí, com esses moldes aqui, eu vou mostrar pra você como você vai descobrir quanto de pence você vai aplicar. Você já tem seu molde lá, prontinho, tá? Seja ele sob medida ou padrão, você vai pegar aqui um esquadro e vai riscar essa quina aqui, tá, gente? A gente precisa do esquadro pra ter essa formação perfeita, essa linha em L aqui perfeita. E vamos começar aqui com a frente. A gente vai encostar o molde aqui na linha da lateral e na linha de cima, de uma forma que o quadril fique aqui encostado na linha certinha. E a ponta da cintura fique encostada também lá em cima, tá? Ó, e aí eu vou só riscar aqui, que é pra mostrar pra vocês depois como que eu vou fazer essa medição, tá? Essa daqui, então, é a frente. Vou repetir o mesmo processo pra costa. Pode ser que não seja necessário fazer o mesmo processo pra frente e costa, mas é bom você fazer porque existe diferença, sim, tá, gente? Dessa medida aqui, tanto frente quanto costa. Da mesma forma, eu vou encostar aqui, olha, a linha do quadril e a pontinha da linha da cintura lá em cima. Ó, eu vou deixar ela retinha, tá? Perpendicular com a linha do vinco. Tão vendo, ó? Encostei e vou marcar aqui. E aqui é a costa. Eu tenho, então, o meu molde já pronto, onde não tem nenhum acréscimo de pence. E eu preciso descobrir quanto de pence eu vou colocar nessa peça aqui, porque eu vou aumentar essa peça e eu preciso acinturar essa peça aqui. O que foi, gatinha? O que você quer aí, hein? Sai. Retomando, então, gente, eu tenho aqui, olha, o meu molde base, tá? Esse molde base aqui não tem pence acrescida, tá? É um molde base simples, no tamanho real do corpo, ou um molde base feito sob medida, ou tamanho padrão. E ele não tem a pence acrescida. Eu vou acrescentar essa pence. É, por, assim, padrão, a gente geralmente joga ali uma medida de 3 cm de pence para cada lado, tá? Se a gente for colocar na costa, por exemplo, 3 de um lado, 3 do outro. Vocês acompanham a modelagem aqui do canal, já me viram fazer assim diversas vezes. Porém, nem sempre essa é a realidade de um modelo sob medida, né? Porque um corpo, ele pode muito bem ter muito mais cintura do que essa quantidade de pence vai suportar, beleza? E aí você precisa descobrir, então, realmente, quantos centímetros de pence esse corpo precisa para que essa peça tenha um caimento perfeito. E é isso que eu estou mostrando para você aqui agora, ó. Peguei aqui, já risquei, passei para cá, a gente vai medir. Vamos medir aqui, ó, entre a pontinha aqui do quadril e a linha reta aqui do nosso L. Esse espacinho aqui, ó, a gente vai pegar uma régua, coloca ali e mede, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui 2 centímetros, tá? Aqui, então, olha, 2 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o outro lado, ó. Esse espacinho aqui eu vou medir, tá? Lá em cima eu vou jogar, vamos dizer, que aqui tenha 1 centímetro e meio. Agora, eu preciso só fazer 2 vezes isso daqui para frente e 2 vezes isso aqui para a costa. Então, 2 mais 2, a gente vai ter 4 centímetros de pence, né? Ó, vou jogar lá para cima. 4 centímetros de pence, mais 1 e meio, mais 1 e meio, a gente vai ter 3 centímetros de pence. Joguei lá para cima, ó, 3 centímetros de pence. Tá dando para ver na câmera? Deixa eu abaixar aqui. E aí, a gente vai somar aqui, 4 mais 3, a gente tem um total 7 centímetros. Então, 7 centímetros é a quantidade que eu preciso total para fazer o acinturamento dessa peça, através das pences. E como é que eu faço essa distribuição? Você vai pegar a quantidade de pences que vai aplicar na sua peça, e eu estou falando isso porque a gente não vive só de peças que tem 2 pences na costa, né? A gente sabe que modelagem básica, a gente começa pelas 2 pences na costa. Porém, quando a gente avança na modelagem, indústria do vestuário e moda e tudo isso, a gente aprende que as pences, elas são formas de se criar modelos infinitos. E elas não se limitam só a 2 costas. Você pode aplicar em toda peça, todo o entorno, dependendo aí do modelo ou do efeito que você quer. que aconteça nessa peça. Então, a gente vai pegar esses 7 centímetros e vai distribuir em toda a peça para que a gente tenha um acinturamento e um caimento perfeito. E como é que eu vou fazer isso? Se tiver 2 pences, eu vou dividir isso aqui por 2, tá? Ah, 2 pences e costas, né? Vou colocar aqui 2 pences e costas. Eu vou dividir por 2 e vou botar uma parte de um lado, uma parte em outra. Se eu vou colocar 4 pences, por exemplo, 2 costas e 2 frentes, eu vou dividir isso aqui por 4 e vou aplicar essas pences. E é isso, gente. É uma forma bem simples de você descobrir quanto de pence você precisa para a modelagem da sua peça. E se você tem dúvida ainda de como aplicar essa pence na peça, é um trava-língua, né, gente? Pence na peça, quase que não sai. Mas se você tem alguma dúvida de como fazer essa aplicação, tem vídeos aqui no canal explicando perfeitamente de forma simples para você entender como adicionar pences no seu molde base. Espero que vocês tenham entendido. Quem ficou com dúvida, é só deixar nos comentários que assim que der eu volto aqui e respondo. Me conta também o que você achou do vídeo, se você gostou da didática, se você aprendeu ou não, se você precisava ou não. Ou então deixa qualquer coisa lá nos comentários. Pode ser um coraçãozinho. Não esqueça de compartilhar o vídeo para ajudar mais pessoas que estejam precisando desse mesmo assunto e também de deixar o like aqui no vídeo, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo aqui no canal NaniVlog. Tchau!